Fica de lado, não se emociona Toma a lapada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva só gostosa do caralho Seu gostoso, 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 gostoso Gostoso é você de quatro na minha cama pedindo, bota pedindo, tudo pedindo, soca pedindo, bota 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 pedindo, b Fica de lado, não se emociona Toma a lapada dos caras que não te amam Safada na cama, já sei o que eu faço Vou descontar minha raiva, sou a gostosa do carai Você é gostoso 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 é você de quatro na minha cama Pedindo bota, pedindo sogra Pedindo, 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 pedindo Bota, porta, porta, porta Gostoso é você de quatro na minha cama Pedindo tudo, pedindo bota Gostoso? 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 Gostoso você de quarto na minha cama beguendo Tudo beguendo! Porta beguendo! Porta beguendo! Porta beguendo! Porta beguendo! Tudo beguendo! Soca beguendo! Toma beguendo! Porta 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 beguendo! Gostoso, 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 gostoso